Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas dós, hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a inserida linha de Shadow High, porque ela não é mais de Rainbow High. Muito triste, né manas? Muito triste. Se você tá tipo o que, mas e essa roupa? É porque né, na última temporada ela trocou de escola. Segundo o seu perfil, ela diz que quer provar pra família dela que ela é uma boa designer, então pra provar que ela é uma boa designer, ela trocou de escola? Não entendi. Enfim, né, tudo bem né, se ela diz que tá dando certo, então deve tá dando certo. Mas essa boneca é muito importante pra mim, né, Inserida? Muita fofoça! E vocês tão falando, Gigi, por que você amou por uma Inserida? É porque eu consegui comprar ela com o dinheirinho do meu primeiro trabalho, fora né, meu primeiro trabalho, meu primeiro job, consegui comprar essa Inserida, porque no dia ela tava 25 dólares, então foi tudo uma ação do destino. Enfim, porque senão eu não ia conseguir comprar essa Inserida não, porque essa Inserida, ela vem numa caixa muito pesada e muito grande, e ela só vem com umas peças de roupa, então na época a minha avó Puxiça tava mandando pelo meio de um amigo dela as costume ball, né, que eu comprei. Minha mãe ligou pra ela e falou assim, é, a gente pode comprar mais uma boneca, e ela já começou falando, tem uma bateria? Ai, ela tá traumatizada com as bonecas com a bateria, meu Deus, coitada. Mas enfim, por conta que ela veio sem a caixa, ela super compensou, então ela é uma boneca que não compensa você comprar, é, por meio do tiendamia, eu diria, porque ela sai muito cara e você vai jogar a caixa fora, porque não tem condições nenhuma de ficar com aquela caixa, e a caixa nem é tão bonita. Então se você tiver, né, conhecer um revendedor, uma pessoa que traga lá de fora, esqueci a palavra, mas você compra por meio dessa pessoa, eu não conheço nenhuma, aceito, né, fala assim, né, olha Gigi, um cupom aqui pra você, então me indica, eu aceito, né gente, eu aceito, mas, né, que as pessoas ficam me perguntando, Ah, Gigi, um de compra, eu só falo tinha ainda minha, mas, né, porque eu conheço, mas se vocês quiserem, né, uma indicação, né, eu tô aqui. Enfim, e aqui está a Ensley pra vocês, muito fofa, né, mana, você é muito fofinha. E a Ensley, como eu disse, ela vem com várias roupas, porque, aparentemente, ela fez um pequeno desfile pra poder entrar em Shadow High, Tô pegando aqui as coisas, eu coloquei tudo aqui, ó, ela fez um pequeno desfile, então ela fez várias peças de roupa, e infelizmente as roupas vêm escrito Rainbow High, então nada faz sentido nessa boneca, caso você esteja se perguntando, nada faz sentido. Mas, enfim, muito importante pra você, amiga, você é o símbolo que eu estou amadurecendo no meu campo de trabalho. Amadurecendo no meu campo de trabalho, só mentalmente eu acho que não, né, enfim, aqui estão as roupas dela, muito bonitinhas, vamos começar mostrando o seu pente. Aqui o pente da gata, ele é prata, vem escrito Rainbow, não é o pente de Shadow High, então já começa aí, e é um prato sem graça, e o suporte também, esse prato sem graça aqui, muito bonitinho, muito bonitinho, sendo sem graça, e ela vem com cabides, sim, ela vem com um cabide, dois, três, e quatro. Quatro cabides, dois escrito Rainbow, aqueles escrito Rainbow, e dois aqueles de fechozinho, e o cabide, ele tem o probleminha de, né, as cores não baterem, serem meio diferentes entre si, então, né, é sobre essa boneca, ai, ai, coitada. E ela também vem três pares de sapato extra, tirando o que ela está usando, ela vem três, se contar o que ela está usando, vem quatro. Enfim, agora vamos mostrar a boneca como ela está, e depois a gente vai mostrando os seus segundos looks. Como podem perceber, a Ainsley ainda está presa no molde da Wave 1, né, coitada. Enfim, ela não está com a cara tão brilhante, como eu achei que seria, porque eu vi algumas Ainsleys, tipo quando o Zombie X-Cone comprou, e ela estava com o rosto totalmente suado, eu fiquei aí em desespero, mas o da minha está normal, não sei se é porque a minha segunda leva, algo do tipo, ou se, né, não sei, gente, eu não sei. Mas a minha não tem aquele suado na cara, não, e o olho dela é muito bonito, meu Deus, que olho bonito, olho muito bonito. E a maquiagem dela, como podem ver, é bem dramática, mas aqui é um acuírisinho, não chega a ser um acuíris, mas parece, porque temos amarelo, verde, azul e roxo, e roxo escuro, então esse aqui é o rosa, esse aqui é o roxo. Aqui é muito bonitinho, temos um pouco de glitter e um fio branco aqui, glitter também, glitter, mas é muito pouco glitter, né, enfim. E temos a sobrancelha da Anpreto com três fios brancos, e aqui temos o seu batom rosa, muito bonito também, muito bonito, muito bonito. Enfim, e aqui temos o seu cabelo, que o cabelo dela, gente, não sei o que aconteceu, o cabelo dela veio petrificado, e depois ele é uma fibra meio, como eu posso dizer, sem ser cancelada de novo. É isso, vai demorar. E o cabelo dela, depois que você lava, faz o boiote, tudo certinho, ele ainda fica muito grande, posso dizer assim? Ele não fica bom, ele não fica bom, ele fica sem definição, e fica parecendo que a boneca foi, né, brincada com uma criança. Então, é, não sei o que aconteceu nesse cabelo aqui, então eu tive que cachear, né, eu perguntei pro Alex, eu falei assim, Alex, o que você fez da sua? Aí ele falou assim, ah, Gigi, eu cacheei, aí eu falei, é, então vamos cachear, aí eu cacheei. Só que o problema é que o cabelo dela, como eu cacheei, ele colheu, mas ele é bem mais longo do que parece, tá, ele é bem longo. Mas é que, ele é um cabelo preto com roxo, muito bonito, é um cabelo muito bonito, uma pena que a fibra, né, ela é meio revoltada da vida, mas é, é uma pena mesmo. Enfim, e ela tem esse rabo de cavalo enorme aqui, e essas duas franjas na frente, que estão completamente cheias de gel, aí eu falo, Gigi, você não tirou o gel delas? Não, eu que botei gel, que eu não sabia mais o que fazer, ah, enfim, eu acho que ela tinha que vir com uma presilha, isso sim. E agora na parte de roupa, temos a roupa que ela parece, pela primeira vez em Rainbow High, que é a roupa que ela usa em Rainbow High, né, que é essa blusa preta aqui, que ela tem uma manga longa, tem uma finalização com um botão, um bolso de corinho, dois botões dobrados de novo, e aqui desse lado ela tem um corinho e uma alça com fivelinha dourada, ó, aqui, e não tem mangas, né, não tem mangas. E aqui ela já tem esse cinto escrito Rainbow, eu não gosto muito desse cinto, eu acho ele muito, né, enfim, mas aqui tem um R aqui, muito bonitinho, e temos essa saia que é bem legal, tem várias amarrações com uma cordinha de verdade, bem durariais. Temos essas fivelinhas douradas, esses botãozinhos dourados também, muito legal. E é um tecidinho, os dois são um tecido... é a bunda da boneca, Giovana, meu Deus. Ai, que... é um tecido muito bom, não é corinho, então muito obrigada, MGA, por isso. Eu queria que ele substituiça todo o corinho por uma blusa assim, ficaria bem melhor pra mim, mas enfim, né, não posso pensar só em mim. E aqui uma tira de corinho e tudo mais. E na parte do papato, o primeiro sapato dela é essa bota aqui, super usaria, super usaria. Isso sim é um sapato de verdade, manas. Eu tô olhando aqui o sapato da Tiara ali, eu tô assim, tá vendo, Tiara? Isso é um sapato, um sapato bonito, charmoso, que não vai... né, você não vai cair. Mas é que tem esses espinhos, são flexíveis, ó, aqui, como podem ver, não são espinhentos nem nada. Temos umas pinturas em prata também, ó, bem interessante. Não vem nenhuma meia, poderia haver uma meia e tem uma abertura atrás. Aqui, muito bonitinho. E aqui a sola, bem uma botona mesmo, adorei. Adoro, adoro botas. E aqui temos a sua segunda roupa aqui, temos essa jaqueta, eu vou colocar tudo, tá, gente? Mas tô mostrando, temos esse vestido, temos essa pochete. Minha mãe gosta das pochetes de Rainbow High. Aí fala, sua mãe gosta de pochete na vida real? Não, enfim, temos essa stop, né? Stop, temos essa blusa aqui, que isso sim é de corinho, então... Temos uma calça de corinho, temos uma blusa, que eu não sei o que aconteceu com essa blusa. E temos aqui essa saia, que é bem legal, muito legal. E de sapatos temos essa bota, que é muito legal. Temos esse sapato, que eu achei feio, né? Ele é um RH, aqui, no salto. Mas eu acho ele feio. E aqui temos essa bota, que é igual da Lucas, só que preta. E eu devo dizer que ficou bem feia a preta. Enfim. E agora eu vou colocar as roupas dela de acordo com o que diz na caixa, né? Não vou... E depois eu vou fazer uma mistura do que eu acho que fica bom nela. Então vamos lá. Então a gente já esqueceu de mostrar as pulseiras dela. Ela vem duas pulseiras, essa dourada aqui, muito bonita, e essa outra dourada aqui, muito bonita. Ambas são diferentes, não tinha visto essa pulseira ainda, então bem legal. E ela também tem esse esmalte preto aqui, porque ela é gótica. Olha aqui, esmalte da gata. É muito gótica. E será também que a boneca é toda manchada, tá? Por causa da roupa. Aqui, os braços dela são manchados, as coxas e o sovaco. Aí fala, o sovaco? Sim, o sovaco. E, né, mas de resto não tem nada mais manchado. É só nessas partes aqui que tava o primeiro look. Então, muito triste isso. Mas enfim, vamos pro segundo look. Bom, aqui está a Inslee com o segundo look oficial dela. Que é o vestido com a jaqueta e a bota roxa. Que eu detestei. Eu gostei da jaqueta. A jaqueta é muito legal, gente. Fácil de colocar, muito legal. Mas aí temos esse vestido aqui. Que ele é meio chatinho de colocar, mas dá pra ver que ele foi feito com bons materiais. Ele é bem detalhado. Mas, né, não faz o meu estilo. Então, também não quero que faça o da boneca. Enfim, aí temos ele de corinho. Tem essas rendinhas roxas embaixo. É bem Elizabeth, na verdade. Tem outro tecido aqui na lateral. Um tecido mais elástico. Podemos dizer assim. Muito legal. Temos esse plásticozinho aqui também. É um vestido legal, bem feito. Mas, né. E temos aqui o sapato, a bota. Com detalhes dourados. É muito bonito. Bem brilhante. Combina um pouco com as imãs Storm. Pena que tem um monte de RH nele. Aí não dá pra colocar nelas. E o casaco em si, ele tem vários zíperes. Nenhum é cromado. Todos são prata. E tem vários detalhes no casaco, né. Mas é muito bonito. Agora vamos para o próximo look. E voltei a Aisley com o seu terceiro look aqui. É terceiro já? É. Terceiro look. Confesso que esse não é tão ruim. Né. Eu gostei dessa blusa. Achei o tecido dela bem legal. Tem essas fivelas aqui. E pra fechar atrás, ela tem dois lugares pra fechar a blusa. Mas que, né. O velcro não é dos melhores. Eu acho que eles tinham que ter colocado um velcro melhor. Mas só isso mesmo. E a calça tá bem apertada. A calça é bem apertada por causa de, né. Que ela é toda de corinho. Mas aqui ela tem esses detalhes na lateral. Muito legal. E o sapato, né. Que aí é essa pobreza aqui. E ela tem a pochete. Muito legal a pochete. Deixei assim pra vocês verem melhor a blusa. Mas aqui. Muito legal a pochete. E ela abre. É basicamente igual o do Fim Rosado. Se você viu o review do Fim aqui no canal. Se você não viu, pode ir lá ver. Tem aqui disponível. Aqui a pochete. Tem dinheiro aí? Me dê dinheiro. Me dê dinheiro, moça. Ai, ai. Enfim. Dá pra colocar uns pincéis aqui. É boa ideia. Posso colocar uns pincéis de uma boneca aqui. Vai ficar bem legal. E agora vamos para o quê? O quarto look. E por fim, chegamos na última roupa. De Anseline. Que é a que ela aparece na série. Agora que ela é de Shadow High. E essa roupa aqui. Confesso que foi a que eu mais gostei até agora. Achei que ficou muito legal. Né. Tipo, uma vibe mulher gato. Ou três espiões é demais. Só acho que a saia deu, né. Amentou bastante o quadril dela. Mas, tira dois, tudo bem. E temos aqui que é a Crompet de corinho. Né. Meio complicado de colocar. E temos esse top aqui de corinho também. Só que ele não é um preto. Ele é um... Ele tem mais um azulado nele. Não sei se vocês conseguem reparar. Que ele brilha diferente da blusa. Então, ele é mais pro azul mesmo. Temos esses híperes. Esses botões. Muito legal. E temos também essa saia aqui. Que é do mesmo tecido das outras coisas. Né. Como da blusa. Não sei dizer que tecido é esse. Com o que se assemelha. Mas eu já vi isso antes. Temos esse fecho em plástico. Essa parte branca é toda em corinho. E atrás temos bolsos. Sim, bolsos. E, enfim. Ela tem a bota igual da Lucas. Não sei porque que ela foi pra Shadow High com uma bota escrito R. Ela poderia ter mudado pra S aqui. Só acha, né? Em já. E aqui temos uma pintura do zíper em prata. Mas ela é aberta atrás. O que facilita bastante. E seu salto é um degradê do vermelho pro amarelo. E do verde pro roxo. Em cada salto. Aqui. Muito bonitinho. Muito bonitinho. E como podem ver. Eu não coloquei a pulseira em nenhum look. Porque eu fiquei com medo. Ai, bati na câmera. Bom, e aqui está a Ainsley. Com a roupa que eu vou deixar ela. Eu acho que eu vou tirar a jaqueta. Porque tá muito apertada essa jaqueta. Mas eu adorei o jeito que ficou. Eu coloquei a bota do primeiro look. As calças. Esse top. E o casaco. E ficou assim. Ela parece muito gótica agora. Pareceu quando eu comecei a coleção na Monster High. Sou gótica agora. E aqui. Muito bonita. Eu gostei. Mas o casaco começou. Olha aqui, gente. Começou a descascar um pouco. Então. É sobre, né? Mas eu acho que eu vou ter que tirar o casaco. Tá muito apertado. Com a roupa dela atrás. E vocês estão falando. Ai, mas Gigi. Você vai deixar ela com essa roupa? Sim, gente. Ela tá a cara do mulher gato. Muito legal. Enfim. Eu adoro a mulher gato. Não sei se vocês sabem. Então. A boneca é parecida com a mulher gato. E ainda com a roupa parecida. Vou deixar ela parecida com a mulher gato. Enfim. Manas e manas. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês. Quando eu consigo comprar uma boneca. Né? Assim. Uma boneca com significado. Porque vocês sempre me mandam. Quando eu consigo comprar uma boneca nova. Depois de muita batalha. Então. Fico feliz de compartilhar com vocês também. Que poético. Que lindo, cara. Mas enfim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Né? Da Insel. E comente aí embaixo. Mistura os que você acha. Que dariam certo com a roupa da Insel. Comente aí. Que talvez eu teste alguns. Né? Que sinceramente. Eu não sei que roupa direita eu vou deixar nela. Eu vou deixar essa. Que é parecida com a mulher gato. Mas se eu ver uma combinação que eu achar interessante. Eu vou falar assim. Ah. Vamos ver, né? Vamos fazer uma live. Só trocando a roupa da Insel. É isso. Marcar o rolê. Olha o rolê que ela marca. Mas espero que tenham gostado. Curiosamente. Comprei uma boneca. Parecida com a minha prima. Com base. Graças a... Eu comprei uma boneca graças a... Minha prima. Que me indicou pro trabalho. E eu comprei uma boneca parecida com a minha prima. Né? Coisas. Ela vai falar que não é parecida com a Insel. É a cara da Insel. Minha prima. Enfim. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma